Bom dia a todos. Começamos agora o evento online, em que recebemos aqui uma palestrante muito especial, a Cacá Ribeiro, que vem contar um pouquinho sobre a experiência dela com vitrines online. Esse evento tem o título Vitrine Online, como tornar o varejo atrativo em tempos de pandemia. A Cacá é arquiteta, especialista em design de varejo e visual merchandising, tem mais de oito anos de experiência com varejo, e por meio do design estratégico, ela vem ajudando lojistas do Brasil todo a vender melhor. A Cacá é uma precursora do atendimento online, muito antes da pandemia acontecer, então ela traz aí esse know-how que ela tem já com o atendimento online, nesse contexto pandêmico em que a gente compartilha mais de um ano. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, alunos do curso de administração, que já atuam no varejo, que pretendem atuar no varejo. Professora Marli Verne, que é professora da casa, né, da UEL há muitos anos, temos coordenadora do MBA de marketing, professor João, que é nosso colega aqui da universidade, é um grande especialista em varejo, viu, Cacá? Ele é mestre e doutor pela USP, com uma grande especialidade, grandes publicações na área varejista, todos muito interessados em aprender bastante e compartilhar experiências aqui com você. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, o tempo que você dedicou aqui com muito carinho para o nosso curso. Pessoal, a Cacá vai apresentar o conteúdo dela em torno de 30 a 40 minutos, e depois nós abrimos para as perguntas. No meio do evento ela vai fazer questionamento, vocês fiquem à vontade para interagir pelo chat, ou caso necessário pode abrir o microfone, que essa interação, ela é importante, ok? Muito obrigada novamente, não se esqueçam de preencher a lista de presença para aqueles que fizeram o certificado, que solicitaram o certificado na inscrição. Vamos lá, Cacá? Bora! Bom, queridos, bom dia, né, meu nome é Cacá Ribeiro, como a Thais já colocou, minha formação é em arquitetura, já tenho 13 anos de formada, por gentileza não façam as contas, mas desses 13 anos, 8, eu fiquei extremamente dedicada ao varejo. Hoje eu trabalho com design de lojas, design estratégico, vitrinas, visual merchandising e branding, tá? Faço acompanhamento de obra, quando a loja é próxima aqui da região de Londrina, ou quando o lojista que é de fora solicita minha presença na obra. Sou do interior do Paraná, sou casada, mãe de dois Tasmania, que eu brinco, né, porque são dois loucos, a Thais conhece, Laurinha e Bernardo, apaixonada pelo meu trabalho, e café, por gentileza, sempre, então aceito convites, tá bom, pra tomar um cafezinho. Hum, vamos lá. Como que nasceu o Cacá Store Design? Cacá Store Design tem aproximadamente 5 anos. Como que ele nasceu? Ele nasceu de uma vontade primeira de ser mãe. Eu queria, eu vinha trabalhando muito tempo em escritórios, o meu último trabalho foi na usina de fertilizantes da Petrobras, na UFIN3, em 2014, e aí eu, né, quando veio o Lava Jato, todo mundo saiu, e eu tava naquela época em torno de 29, 30 anos. E aí eu decidi, falei, não, vou virar mãe, vou engravidar, é agora, né? Então, aí eu peguei, acabei fazendo outros, outros trabalhos em outros estúdios, mas eu ainda tinha passado por um período muito forte numa construtora em Ribeirão Preto que só fazia lojas de shopping e de rua. Então, lá que foi a minha outra faculdade, minha outra escola, porque lá eu consegui, de fato, enxergar como que os projetos chegavam, como faltavam informações pra poder realizar aquela obra. Então, isso começou a ser, como se fosse a pulguinha ali atrás da minha orelha, e eu falei, gente, mas não é possível, dá pra melhorar, dá pra entregar algo melhor, né? E aí, em 2016, eu engravidei, final de 2015, eu engravidei, e em 2016, eu resolvi entrar nessa onda da internet, entrar nessa onda do projeto online. Muito tempo, nesse início, eu lembro que todo mundo falava que era louca, assim, onde já se viu, projeto online. Em 2016, gente, o projeto online, por mais que seja um passado recente, era muito difícil o pessoal ter um atendimento online com arquitetura, e ainda mais design de varejo, que é muito mais complexo que uma construção, um design de interiores, né? Envolve muitas questões. E aí, eu me lancei no YouTube, eu realmente precisava aparecer, então, eu me lancei no YouTube em 2016. Meu primeiro vídeo foi publicado no dia 23 de agosto de 2016. E a minha filha nasceu dia 27 de agosto de 2016. Então, eu falo que nasceu o Cacá Store Design, a Laura tudo vindo, e aí a gente foi tocando o barco, né? Hoje, a gente oferece design estratégico para a lojista, com a ideia de vender melhor. Nosso atendimento é exclusivo e direcionado ao varejo, então, hoje o meu escúdio só faz projeto para o varejo, tá? Nós reunimos aqui um time legal, são cinco meninas que trabalham hoje comigo. Reunião, nós reunimos aqui disciplinas como arquitetura, visual merchandising, marketing e branding. Então, a gente precisa reunir todas essas disciplinas para poder entregar um projeto assertivo que realmente gere um melhor faturamento aí para os nossos clientes, né? Sou precursora, como a Thais falou, do método de atendimento online para o varejo. Já ajudei centenas de lojistas pelo Brasil e hoje atuo fortemente nas redes sociais, né? Com o objetivo de educar o mercado que existe esse profissional, por exemplo, uma arquiteta que eu chamo hoje de store designer, né? Voltada com um olhar totalmente dedicado às estruturas físicas de uma loja, né? Para que ela realmente atenda o objetivo dela que é fazer aquele consumo correto, vender melhor. Eu não gosto de usar a palavra vender mais. Eu gosto de usar a palavra vender melhor. Porque, na verdade, quando a gente está vendendo um produto, a gente está trocando ali uma experiência com o cliente. A gente não está mais na época de produto por produto. Então, eu gosto de oferecer para o meu cliente uma venda melhor para que ele possa vender melhor no mercado. Pode passar até isso. Bom, aí a minha primeira pergunta do dia é Queridos, vocês acham que o varejo físico vai morrer? Pode colocar aí. Quem acha que vai morrer? Quem acha que vai viver? Quem acha que vai sobreviver? Pode responder. Quero ver vocês falando. Ok, vamos lá. É lá. João, ela não morre, não. Ai, gente. Então, pode passar, tá? Bom, o que que acontece? A MRF é uma feira que acontece todo ano em Nova York, que é a GK, com hoje chamada de Retail's Big Show. Ela reúne o mundo inteiro, um evento que passa durante uma semana, lá em Nova York, em janeiro. Toda vez acontece em janeiro. O que que acontece? Nos últimos 10 anos da MRF, só se falava sobre e-commerce. E sobre a questão, o varejo físico morre ou não morre, né? Então, havia aquela discussão da questão da loja física, da loja digital, o que que ia acontecer? O e-commerce estava muito forte. Antes da pandemia, por exemplo, o quadro da China era de quase 40%, tudo de loja dentro de e-commerce. Brasil sempre muito fraquinho, né? O Brasil estava 5,5%, 5,3%, até antes da pandemia, de presença no mundo digital. A gente sempre foi muito físico, né? E aí, vinha falando sobre isso. E aí, em 2020, pode passar, tá? Vem um carinha, Doug, o Doug, querido Doug, ele pegou e falou assim, em janeiro de 2020, o futuro do varejo é a loja física. Esse cara, ele não é um cara do nada, tá? Ele é especialista em previsão e articulação de tendências futuras no varejo e no comportamento do consumidor. O que que ele falou? Ele falou assim, queridos, é o seguinte, o varejo não vai morrer. Loja física não vai morrer. Surge o conceito de loja única. É isso que ele começou a propagar ali, nessa NRE, que aconteceu ano passado. A ideia do conceito de loja única, ou seja, o nosso varejo agora, não precisa ter somente presença no físico. Agora, não é presença no físico ou no digital. Agora, é presença no físico e no digital. Então, é isso que ele estava propagando ali. Então, ele veio, todo mundo só falava do e-commerce, e-commerce, do varejo físico, o que vai acontecer? As lojas vão acabar, vem aquele negócio, ele vem e fala, gente, não vai acabar. Por que que não vai acabar? Por que que ele defendia isso? Porque o varejo físico oferece uma coisa que ainda o e-commerce está muito atrás, que é a experiência de consumo. Então, isso é muito forte. E é que o Brasil precisa ainda chegar, que a gente está encaminhando nessa questão de entregar a experiência de consumo, principalmente a fatia do bolo, que é o trabalho, que é pequeno e médio varejista. A gente vê um trabalho de marketing, um trabalho de experiência de consumo muito grande em grandes marcas, muito em São Paulo e Rio de Janeiro, nos grandes centros. E eu que trabalho a nível Brasil, com cidades de interior, ou em cidades também, como São Luís, né? Eu tenho uma obra lá em São Luís do Maranhão. Mas isso, para as pessoas, é muito diferente ainda, né? Então, o conceito de loja única ainda é muito difícil para o varejo brasileiro. E aí, pode passar, veio a pandemia. Pegou todo mundo de calça curta, né? Brasileiro só tinha 5% de presença no e-commerce, quem tem presença no e-commerce se não tinha loja física. E aí, começa todo mundo a enlouquecer, porque não vai ter faturamento, é obrigado a fechar a loja e você não vai ter mais o quê? O contato direto com o cliente. O seu cliente começa a ter medo de sair para fora de casa, o seu cliente começa a ter medo de frequentar a sua loja, agora não pode mais usar o provador, não pode mais trocar em produto. E aí, começam as grandes marcas, um varejista ficar meio enlouquecido e eu começo a receber um monte de mensagem do tipo, o que eu vou fazer? Gente, com a pandemia, nasce o conceito de Omnichannel muito forte, tá? Para quem não sabe, isso significa que é a hora de ampliar e criar mais canais de vendas. Então, o Douglas, lá em 2020, o cara é tão espertinho que ele já estava prevendo isso, só que ele não contava com a pandemia. Ele sabia que o futuro do varejo era realmente criar mais canais de vendas, tanto na presença física quanto na presença digital. Mas com a pandemia, isso acelerou o processo. A necessidade da sua marca ser digital, ser física, começa a ser uma necessidade muito forte. Então, ampliar os canais de vendas, seja redes sociais, WhatsApp, enfim, e-commerce, marketplace, tudo isso começa a ser muito importante para a sobrevivência do mercado, tá? Pode passar. E aí, eu trago o retrato do Brasil em 2020, tá? Como é que era? Em 2020, o retrato era o seguinte, 80% dos brasileiros tinham acesso à internet. Nós tínhamos 200 milhões de smartphones no mercado, 150 milhões de contas no WhatsApp, e 95 milhões de usuários no Instagram, sendo a quarta rede mais usada no Brasil, tá? Então, olha como é que estava o cenário, como o cenário estava fértil, entendeu? Então, a gente tinha 80% dos brasileiros com acesso à internet, 200 milhões de smartphones, 150 milhões de contas, 95 milhões no Instagram, ou seja, a gente tinha um terreno fértil, só que a gente não tinha um varejo preparado para poder o quê? Plantar e colher frutos desse terreno fértil. Pode passar. Bom, aí o que que acontece? Todo mundo começa a fazer o quê? Usar o Instagram para poder vender o seu produto, né? Só que aí, começa a questão do que é, como que eu vou vender esse produto? E aí, começam a existir vários perfis de loja, legal? É para o mundo digital que a gente tem que ir? Primeiro caminho é abrir conta no Instagram. Só que aí, começa a fazer, a gente tem dois conceitos, o Instagram é uma ferramenta social antes de tudo. Vocês precisam entender isso. O varejista, o lojista precisa entender que o Instagram é uma ferramenta social. Antes de tudo, ele oferece a venda, ele oferece... Só que o que que acontece? Estavam começando a usar o Instagram como o primeiro exemplo que eu trouxe ali para vocês, como venda de produto. Só que a gente precisa vender sem vender no Instagram. É outro tipo de marketing, é outro tipo de abordagem, entendeu? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de duas marcas, de duas lojas. Uma, claramente, ela trabalha com... Ela venda somente do produto, bate no pé de oferta, bate no pé de desconto, a outra vende o quê? Lifestyle. Vende estilo, vende realização, vende autoestima. Vocês já estão entendendo a diferença? Se uma pessoa, ela compra esse produto do segundo exemplo, não porque ela está comprando o produto, porque ela está comprando, o que que aquele produto faz de benefício na vida dela? Então, com isso, né? Com essa ideia, as pessoas começam a caminhar um pilar com a experiência, um novo comportamento de consumo, e o outro pilar com a evolução do varejo. E o que que acontece? A gente tem que começar a mesclar isso em ferramentas que produzam vendas, seja o Instagram, seja o WhatsApp, seja o Marketplace, seja o e-commerce, a gente começa a ter que entregar para o nosso cliente experiência de consumo digital. Olha que diferente isso, que difícil a gente atuar dessa maneira, mas é um novo comportamento do consumidor. Ninguém vai comprar uma blusinha. Ah, quero comprar uma blusinha. Eu gosto de trazer sempre o exemplo da minha amiga que vende chá. Ela vende chá. Só que, ela levantou uma bandeira, a bandeira do feminista. Ela é feminista, meu Deus, roxa. E ela falou assim, cara, eu vou criar um chá feminista. Nasceu The Feminist Tea, bombando, mais de 100k de seguidores, vendendo horrores. Porque as pessoas ali, ela não está vendendo chá, vocês entendem? Ela está vendendo aquele chá, oferece para aquelas pessoas. Oferece uma comunidade. Sentimento de pertencimento. Ah, agora eu tenho uma comunidade que me entende. Eu vou consumir esse chá, porque eu quero que essa empresa ela se fortaleça. Porque as pessoas compram propósito. Entenderam, gente? Essa é a grande sacada no mercado do varejo atual. Tá bom? Pode passar. Bom, aí o que que acontece? As pessoas começam a correr para as plataformas e a primeira plataforma mais fácil de trabalhar é a questão do Instagram. Só que existem alguns métodos de você publicar as fotos ou publicar o quê? Uma vitrina online atrativa. Pense naquele conceito que eu acabei de falar para vocês. Que vocês têm que vender propósito de marca, que vocês precisam vender estilo, precisa vender autoestima. Ou seja, precisa vender o DNA da sua marca. Qual que é o conceito dela? Não a blusinha. Vocês entendem? Aí surge o método flat lay que na verdade ele não é novo, tá? Ele é um hábito de um artista, que é o Andrew. Ele tinha um hábito curioso de ordenar peças sobre uma mesa e tirar foto. Então o Andrew lançou sem saber o método flat lay. E esse método ele foi ganhando força entre os artistas e ampliou a chegada com a rede social. Então como funciona esse método? Ele funciona da seguinte maneira. O nosso cérebro, ele primeiro olha o ambiente organizado, depois ele dá sentido para aquilo ver cor e textura. Vocês estão entendendo? Então quando a gente consegue organizar uma mostragem de produto, seja por foto, seja por rede social, de uma maneira organizada, que faça sentido, que mostra cor e textura, você já captou a ideia de que você já está olhando o seu cliente. Seu cliente já está atento ali. Entendeu? Então, por exemplo, essa primeira foto é uma foto organizada. Qual que é o sentido? A pessoa está, de fato, trabalhando, tem cor, tem textura, e é isso que o cérebro e é isso que os nossos consumidores enxergam. Certo? Pode passar. Como eu faço, Cacá? Eu tenho uma loja, eu tenho produtos aqui, eu vendo lingerie, eu vendo calça, eu vendo make, eu vendo produtos de bebê. Como que eu faço para aplicar esse método do flat layer? Primeira coisa, vai preparar o seu local. Então, a superfície, eu costumo dizer que a superfície dá o tom. Então, por exemplo, seja um fundo branco, mármore ou tom pastel, vai te dar um tom mais refinado. Lembre-se, você precisa ter o conceito da sua marca muito bem resolvido. Ah, Cacá, minha loja é popular. Então, peraí, você não vai colocar seus produtos reunidos aqui em cima de uma table marmorizada. Vocês estão entendendo? Vocês vão fazer o que a segunda imagem está fazendo, que é a calça jeans. Então, por isso que eu falo que a superfície dá o tom. Se você tem um fundo branco, marmorizado, tom pastel, o que você está falando para o seu cliente? Ah, ar mais refinado, mais sofisticado. Um fundo cinza, de madeira, o que você está falando? Ah, essa loja é um pouco mais despojada. Se você começa a usar cores fortes no fundo da sua loja, no fundo da sua foto, perdão, você começa a passar um ar um pouco mais de popular. tá? Outro cuidado que a gente precisa ter é em relação à iluminação. O ideal é sempre trabalhar com uma iluminação natural, tá? Ou usar um rebatedor, que pode ser um papel branco, pode ser algum alumínio para poder dar mais destaque àquele momento da foto. Ou usar uma iluminação artificial, que eu acabo sempre indicando a neutra, que é de 4 mil kelmets. Tá? O fundo pode ser complementar, tá bom? Pode ser um tecido, pode ser um papel branco ou colorido, uma pintura, um penil. Ou seja, esse é o momento que você está trabalhando o quê? A sua base e a maneira que você vai inserir a iluminação no seu projeto. Beleza? Pode passar. Segundo momento, chegou a hora de você contar uma história nessa foto. Toda hora que você está fazendo visual merchandising dentro do seu ponto físico, você está contando uma história, você está contando, você está mostrando ali seu propósito de marca. Gosto muito da shoulder. A shoulder, ela vem de proposta, ela vem, ela conta uma história belíssima. Eu entro nas lojas, eu pareço meio louca, eu nem compro produto, eu entro e fico olhando o que está acontecendo. O que a loja está querendo me falar, como que está ordenada a arara, como que está a coordenação de produto, como é que está o tempo de valorização. Começa a entrar dentro das lojas e começa a perceber essas grandes lojas, por exemplo, como que elas entregam o produto para você. Sempre tem uma historinha por trás, sempre tem uma vibe, principalmente o lançamento de coleção. Ele sempre tem ali por que aquela coleção existe, qual o objetivo, e isso tem que ir para onde? Para a sua foto. Tem que ir para a sua foto. Então, buscar peças que fazem sentido é o início, então, uma conexão, uma sugestão de uso. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de um flat lay, que a pessoa fez uma reunião de produtos e incentivou aqui, olha, esses produtos, olha que bacana. Você pode usar, de repente, numa viagem, você pode fazer para a Europa. Então, aqui ele trouxe toda a vibe de Paris. Olha só, esse jeans, com essa boina, com essa roupa, fica ótimo para essa viagem. Ou, olha só, vamos fazer umas férias um pouco mais arrumadinhas, ah, eu vou para a praia, mas eu quero estar um pouco mais arrumada, eu vou para a praia, de repente, para um jantar. Como que eu posso estar na praia no jantar? Está aqui, você pode usar essa roupa, com essa calça, com esse óculos. Vocês entenderam que aqui a gente está entregando para eles histórias? Sugestão de uso daquele produto em determinada situação. E os acessórios, eles vêm para quê? Para fortalecer e para valorizar aquele produto. Certo? Bom, terceira dica é organização desses produtos. Então, a gente tem algumas maneiras de organizar esses produtos. Então, podemos buscar um alinhamento ou enquadrar esses produtos, igual aquela primeira foto ali da vitamina, ou igual aquela foto abaixo do skate. Então, isso daqui está claramente alinhado e enquadrado. Podemos usar o uso da simetria ou da assimetria. Então, aqui, na foto do skate, a gente está usando o recurso da simetria com o equilíbrio. Você passar uma linha no meio, você não tem de ambos os lados a mesma coordenação, porém, tem um equilíbrio simétrico. Já na foto lateral, onde tem aquela foto ali mais de oncinha, se você traçar uma linha, não vai ser uma coordenação simétrica, vai ser assimétrica. Certo? E, sempre que possível, entregar uma informação complementar. seja, identificar o tamanho, ou estação, ou lançamento. Então, por exemplo, ai, Cacá, eu tenho uma quitanda, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender banana? Aí, eu trago a foto aqui para você, você vai vender banana assim? Vai colocar ali, colocar, olha aqui, são as frutas que tem vitamina C, vai colocar embaixo a importância da vitamina C, porque que eu preciso consumir, quantas vezes eu preciso consumir, coloca bonitinho. Vocês entenderam que dá para fazer marketing? Dá para fazer flat lay? se você vende uma quitanda, se você vende jeans, ou se você vende óculos, entendeu? É só você saber aplicar o método e não sair colocando, postando foto de banana aí, sem ter estratégia nenhuma por trás. Beleza? Próxima foto. Aí, chega a hora de tirar a foto, tá? Como que, como que deve ser tirada essa foto? Não igual essa menina que está em cima da mesa, tá? Tudo bem, ela está aqui, por favor, não faça isso. Mas, essa foto sempre tem que ser tirada de 90 graus, de topo. Ah, então é uma foto que geralmente ela fica, os produtos ficam apoiados numa superfície reta e você faz a foto de 90 graus. Não é 30, não é 60, não é de quina, é tudo alinhado, enquadrado em 90 graus, tá? Você tem que firmar a sua mão ou usar um tripé, essa foto não fica tremida, e ajustar as arelas, as arestas, que eu falei. O que que acontece? Quando as pessoas vão tirar uma foto, ela sempre dá uma entornadinha, assim, ó, que acha que vai ficar bom. Não fica bom, tá? Pra você enquadrar, você tem que pegar o seu celular aqui, ó, você vai pegar o seu celular e vai ajustar as arestas conforme as retas do seu celular, se for foto de celular. A mesma coisa com a sua câmera, tá? E qual que é a sacada aqui do enquadramento? Se você tem determinada posição de produto e você quer tirar essa foto, tira ela um pouquinho maior. Pra quê? Pra você fazer o recorte certinho, pra depois ajustar essa foto na edição, tá bom? Próxima foto, próximo vídeo. Hum. E aí, a última dica é caprichar na edição. Gente, existe alguns programas como o Photoshop, Lightroom, o VSCO, tudo isso tá disponível no Tio Google. Vai lá no Tio Tube. Ai, Cacá, eu não sei Photoshop, não sei lá, não sei VSCO. Gente, tudo conversa, tá? Sai da linha, sai da zona de conforto, entendeu? E vai aprender como editar essa foto. Cacá, eu não quero aprender, então vai contratar alguém que sabe de você. Porque você vai precisar editar essa foto e colocar na rede social pra você conseguir ter um resultado ali daquela venda. E por favor, não pega e faça igual aquele primeiro exemplo que eu trouxe pra vocês. Sai botando produto, 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 produto. Lembre-se, você vende lifestyle, tá? Isso é a grande sacada pra você realmente se socializar com o seu cliente, com o seu consumidor. Beleza? Próximo. E aí, eu trago uma frase aqui do Steve Jobs, eu gosto muito dele, apesar dele ser uma pessoa pouco arrogante, né? Mas tudo bem. Ele fala que, ele define inovação como habilidade de ver mudanças como uma oportunidade e não como ameatres. Então, a gente aqui, Cacá que lida com varejo, um lojista, queridos, é o momento de vocês encararem esse momento como uma oportunidade de mudança. Então, se você não tinha presença no digital e agora você está se virando, aí se virando nos 30 pra poder ter essa presença digital, você está tendo essa oportunidade de alcançar mais pessoas, né? Então, você, antes você ficava ali no seu pequeno mundinho, na sua pequena loja física, né? Na rua, ali no centro, e estava perdendo aí uma oportunidade grande que a rede social oferece pra você, né? Que a internet oferece pra você. Então, o que eu sempre falo pros meus clientes, eu falo, gente, hora de sair da zona de conforto, hora de criar mais, ampliar, né, os canais de vendas, hora de ter presença digital e presença física, tá? Então, as pessoas falam, ai, Cacá, eu estou começando agora, o que que eu faço? Abre um showroom. Abre um showroom na tua casa, entendeu? Abre um showroom na tua casa, arruma um quarto que seja destinado pra poder fazer o atendimento dessas pessoas, porque as pessoas conseguem experiência de consumo só ali, ó, só ali na loja, entendeu? Por mais que exista um distanciamento social, depois que liberar, vai ser uma correria danada, existem vídeos no YouTube que você pesquisar de algumas lojas abertas, né, depois que teve um momento que a gente teve uma pequena brecha de abertura de pessoas desesperadas pra poder sair de casa e ir em algum lugar, entendeu? Pra poder fazer essa troca, tá? Então, a grande mensagem que eu deixo aqui pra vocês é que o varejo físico não vai morrer, que realmente é importante você ter presença no digital e no físico, trabalhar bem certinho o seu conceito de marca, não vender produto, essa é a grande sacada, você não tá aqui pra vender óculos, você tá aqui pra vender estilo, entendeu? É diferente, eu gosto muito de trabalhar com as óticas, eu venho trabalhando com muitas óticas e as pessoas chegam, ah, Cacá, a pessoa chega aqui pra mim e fala assim, ah, eu quero uma armação, falei, beleza, tá, qual que é a armação? Cadê essa venda? Como que acontece essa venda? Ah, tem uma armação de gatinho, que tem um estilo mais sensual, tem um estilo redondinho, que é mais fumante, tem um estilo mais reto, geométrico, começa a vender pra esse cliente oportunidades de estilo, você vai numa festa, você vai com o mesmo óculos? Não. Você vai trabalhar, você vai com o mesmo óculos? Não. Você vai fazer uma reunião importante, você vai estar com o mesmo óculos? Não. Vocês entenderam? Você começa a criar no seu cliente a necessidade daquele consumo. São coisas que o marketing ajuda, né, Marlene? Que a gente usa esses recursos aí pra fazer essa coisa. Ajuda mesmo, Cacá. Olha, como é importante a gente saber utilizar todas as técnicas e ferramentas pra você transformar isso, né, naquilo que você colocou aí, que é a nossa necessidade, né, de estilo, a nossa necessidade, né, de ter uma experiência nova. Isso é muito importante. Sim, com certeza. então esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que eu faço aqui como estúdio de design de varejo, né, sempre imprimir nesses meus clientes essa necessidade de ter um atendimento legal e de oferecer, de ofertar novas experiências, né. Inclusive, eu fiz um, esses dias atrás, um stories lá no Instagram perguntando pros meus clientes qual que era o seu diferencial, qual que era o seu diferencial? Aí, atendimento, 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 atendimento. Aí eu peguei, coloquei lá, recebi um monte de atendimento, aí eu peguei e fiz um post, fiz um segundo stories da seguinte maneira. Vocês realmente, vocês realmente, acredita, vocês acreditam, né, que atendimento é o mínimo que você pode oferecer pro seu cliente ou que é diferencial? Se tanta gente tem atendimento como diferencial, tá na cara que não é diferencial. É o mínimo que você pode oferecer pro seu cliente. Você tem que oferecer algo mais, certo? Pode passar. Gente, obrigada pela atenção, siga e acompanhe o Cacá Store Design pelas redes, a gente tem presença no YouTube, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, tá? É tudo arroba Cacá Store Design, eu tenho um vídeo novo toda quinta, ontem a gente postou um case de uma loja de loja que nós produzimos pro Mato Grosso, tá? Então, depois vamos lá assistir e dar likes, chuva de likes, pode ficar à vontade. Entra lá e dá chuva de likes, comentários, tá bom? Que eu respondo vocês assim que possível, eu gosto de responder a todo mundo, tá certo? E é isso, obrigada pelo tempo, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada que eu tenho vocês aqui presentes, né? Nesse tempinho. Obrigada. Agora, eu vou ter perguntas. Cacá, muito obrigada a você por disponibilizar seu tempo e por trazer dicas tão preciosas, né? Essas cinco dicas pra gente que quer começar a se aventurar por esse aparecer eletronicamente. pra quem tá começando, você daria alguma dica assim, de qual empresa a gente seguir que você acha que aplica bem essa estratégia que você apresentou hoje? Tipo, ah, eu quero ver como que ele publica as imagens dele. Então, alguma empresa varejista pra gente seguir? Olha, eu gosto muito da que eu trouxe, que é, inclusive, é uma empresa daqui de Londrina, que é a Love Tea Store, né? Ela trabalha muito essa venda de lifestyle, tá? Eu gosto muito da Amui, Amui, deixa eu ver aqui certinho como é que ela escreve. De enxoval? De enxoval. Eles também, isso, Amomui. A Amomui também é uma ótima empresa que eles trabalham muito bem. Tem empresas de moda tipo Shoulder, eles também trabalham legal porque eles vendem esse lifestyle e de vez em quando lança algum tipo de flat lay. E tem uma outra aqui, peraí, deixa eu ver. A própria, a própria Jana Favoreto, ela também faz flat lay legais, tá? E tem mais outra empresa aqui que eu gosto muito. Que é a Dipua. Dipua Underline. Ela também, ela é uma empresa do Rio de Janeiro e ela também faz alguns, alguma, tem alguns cases de flat lay, mas também tem modelos, ou seja, porque não é só flat lay, flat lay, flat lay, você cansa, entendeu? Então, eles conseguem mesclar algumas, porque, que nem eu falei, tem vários métodos, o flat lay é um deles, tá? Que vocês podem começar a aplicar que é o mais fácil. É ter uma mesa, um celular, ordenar os produtos, fazer a iluminação, tirar foto, sem ter que ter modelo, sem ter que fazer um editorial de moda, né? É o primeiro passo aí para você ter presença digital. Tá certo, Cacá, obrigada. Professor João Luiz, pode abrir o microfone, fica à vontade. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia para vocês, para os colegas que estão aqui, viu os nomes de vários alunos e ex-alunos, então, isso é muito bacana. Cacá, prazer em te conhecer, te achei, te achei uma simpatia na apresentação e a organização de tudo, então, quero te agradecer pela oportunidade nesse tempo, a gente poder conversar sobre isso, né, isso daí é conversa para a gente tomar café, tererê, chimarrão, é muito legal, então, você está... Quem tem que fazer depois nada, você come essa cubinha, João. até a 6 é que até. Legal, então, parabéns, gostei das dicas, acho muito legal a gente fazer esse trabalho de catequizar, né, é muito bacana e interessante. Achei muito legal os exemplos que você trouxe e a questão de produção mesmo, né, algumas dicas que está na mão de todo mundo hoje, né, já que o celular é onipresente e a qualidade dele está cada vez melhor, então, essa arrumação, eu queria, assim, ressaltar uma coisa bem bacana que você falou e, às vezes, a gente vê que o pequenininho e a pequena empresa, às vezes, esquece até que no formato da tela pensar na imagem quadrada, né, não widescreen, nem retangular, 4x3, eu acho que isso ficou bem legal o que você falou. e, então, te parabenizar, eu queria saber, assim, a tua opinião a respeito da gente se inspirar olhando o Pinterest, assim, olhar como se estivesse olhando uma grande revista, o que você acha disso? Mas, ó, parabéns, um grande abraço para todos vocês. Obrigada, João, eu que agradeço. O Pinterest, cara, é uma grande ferramenta, tipo, eu tenho lá uma pasta no Pinterest, né, que as pessoas quiserem seguir, eu separo várias pastas lá, eu acho assim, se você digitar flat lay moda, flat lay óculos, flat lay biquíni, gente, vocês, assim, inúmeras, inúmeras imagens, referências, inspirações. Então, Cacato, sem inspiração nenhuma, flat lay e o produto que você vende, entendeu? Que lá, certamente, vai ter alguma sacada, algum site que você vai encontrar para produzir essa foto, para produzir essa imagem para o seu perfil, para o perfil da sua loja. Então, usem e abusem do Pinterest, eu uso demais, é uma grande ferramenta minha de pesquisa, né, principalmente, a gente aqui, querida, com o visual, né, a gente vende um visual, então, realmente, eu super aposto nessa ferramenta e acho que vocês devem usar e abusar, sim, dela para produzir esse material. Eu só não tinha falado, obrigado pela resposta, acho que é inspiradora também a tua resposta, acho que é bacana. E eu tinha esquecido de falar, eu olhei o seu site e eu achei muito legal os projetos, então, gente, entra lá no site que também a Cacá divulgou, muito bem arrumado, gostoso de ver também, como se fosse uma revista. Obrigado. Obrigada. Cacá, fiquei fã. Ah, então já se inscreve no canal. Não, agora, agora vou te seguir e perseguir. Boa, vamos lá, Marlene, ajuda aí. com certeza, Cacá, adorei, olha que experiência bacana você trouxe, nada sabe que seja impossível, difícil, né, de você adotar, de você utilizar, e hoje as pessoas querem isso também, facilidade, né, como que eu posso fazer sozinho, como que eu posso fazer, porque nem sempre as pessoas têm recursos, né, econômicos para fazer um trabalho mais elaborado, mas a gente pode usar, né, as metodologias, as técnicas que vão auxiliar e vão fazer diferença, né, no nosso trabalho, diferença, né, na nossa forma de apresentação de loja, de venda. Eu sou fã do João Luiz, porque o João Luiz trabalha com isso, também, e aí, assim, eu aprendo um monte com ele, e eu fico assim, sabe, na medida que ele vai falando e você também falando agora, então, assim, o meu cérebro, ele fica viajando, e aí, menina, é uma maravilha, sabe, porque você começa a pensar nos seus vários aspectos de vida, né, você com você, você com a sua casa, você com com amigos, você, enfim, é muito legal isso, né? Sim, com certeza, a gente que é desse meio, né, criativo, marketing e tal, porque quando eu comecei arquitetura, né, eu nem imaginava que eu ia fazer o que eu faço hoje, né, eu achei que, primeiro que, gente, eu vou falar a verdade, eu nem sabia que eu ia ser arquiteta é urbanista, eu falei, eu achei que eu ia fazer casa, quando eu descobri que eu tinha que fazer cidade, eu falei, misericórdia, que que é isso? Mas, enfim, e aí, depois, quando eu fui realmente entrando nesse mercado de trabalho, quando a gente comecei a ter o contato com o varejo, é aquilo, quando a pessoa tem a picadinha, né, que eu falo, a picadinha do varejo, cara, é brilhante, tipo, não adianta, quem trabalha com varejo não quer sair, porque é um negócio vivo, né, pulsa, é estratégia, é marketing, e hoje eu sou uma grande, assim, apaixonada por marketing, né, inclusive eu tô com um livro ali do Philip Kotler, né, pra poder terminar de finalizar ele, que é o Marketing 4.0, super bacana, inclusive eu vou fazer, esse ano, já tô inscrita lá pra fazer pós-graduação em marketing de moda, tudo pra poder realmente, é, abastecer melhor esse varejo com mais informações e educar melhor esse varejo, porque até então, a gente tá muito carente, né, a maioria das pessoas, ah, eu vou abrir uma loja, vou contratar um arquiteto, cara, eu pego, assim, N exemplos de pessoas, acho que toda semana aparece um cliente novo aqui pra mim, assim, Cacá, eu fiz um projeto com determinada pessoa, aí você vê que o projeto tá bonito, tá bonito o projeto, certo? a gente estuda pra entregar projeto bonito, se entregar projeto feio, pelo amor de Deus, né, então o projeto tá bonito, só que assim, sem estratégia de marketing nenhuma, sem estratégia de visual merchandising nenhuma, sem conceito de marca, sem nada, aí você fala, querido, como é que você vai vender tuas coisas aqui? Você não vai vender não, entendeu? Então para com isso, vamos começar de novo. Teve um que teve que começar do zero, mas vários começam do zero comigo. Então às vezes a pessoa fala, nossa, se eu tivesse visto seu trabalho antes eu não tinha gastado duas vezes. Eu falei, mas vai correr atrás desse payback aí que vai ser melhor pra você. Melhor gastar duas vezes e gastar certo do que investir errado. Eu falo sempre isso pros meus clientes. Cacá, tem uma perguntinha aí no chat, você tá acompanhando? Não, eu começo a falar, me pergunto. Tem um comentário da Aline, Aline Soares, que ela ama varejo, que ela se sentiu aluna de ADM de novo, é formada desde 2002 e é logista desde sempre. É uma área deslumbrante, ela adorou a sua fala. E uma pergunta da Juliana, que se fotos de look no corpo também traz o resultado do Flatley. Se traz o mesmo resultado do Flatley. É assim, como eu falei, você não pode usar só o método Flatley. O método Flatley é um método simples pra você iniciar a produção, pra você não pegar ali uma camisola, colocar no chão e tirar uma foto de forma amadora. Entendeu? Tem toda uma ciência por trás daquela foto da camisola. Entendeu? Ah, aquela camisola, sei lá, é pra noite de nupces. Então, cria no cenário da noite de nupces com revista, com champanhe, com rose, polar de pérola, você lá, pira aí. Entendeu? Você tá vendendo a sugestão de uso daquele produto. Entendeu? Roupa em manequim, acho super válido. Fazer editorial de moda, super válido. Entendeu? Ai, Cacá, eu só... Sabe essas fotos que a pessoa pega e tira na foto do espelho? Tranquilo, pode fazer. Você tem que mesclar um pouco, diversificar a entrega do material, a entrega do seu produto. É muito válido. Mas cuidado pra fazer isso de forma amadora. Então, tirou uma foto, dá uma editadinha, iluminação bonitinha, recorta, sabe? Pra poder entregar esse material um pouco mais profissional. Não simplesmente aquela foto de selfie que você tira. Por exemplo, os espaços instagramáveis, eles estão aí pra isso, né? Não sai projeto do estúdio sem espaço instagramável. Não tem mais. Faz parte do quê? o comportamento do consumidor. O cara sai, ele quer tirar foto, o que ele vai fazer? Promover a sua marca de forma espontânea e de graça. Entendeu? Então, tem que ter dentro da loja justamente pra você promover essa interação. É o seu consumidor interagindo com a sua marca e promovendo ela na própria rede social dele. Certo? Tá certo, Cacá. Acho que as perguntas encerraram. Agradecemos imensamente sua participação. espero que seja a primeira de muitas que virão aí com a sua vasta experiência trazendo mais o varejo pra perto do nosso aluno de administração. Agradecemos também a todos os interessados no assunto que viram as nossas postagens e estão aqui. O curso de administração da UEL também está engatinhando aí nas redes sociais. A gente começou a melhorar essa comunicação com a pandemia. Antes não se tinha nada e a gente está aprendendo. A gente virou leitor de tutorial de YouTube pra aprender muita coisa, né, Marli? Eu tive que aprender até te dar vídeo pra mandar mensagem pros alunos falando das aulas. Então é um aprendizado eterno, né? Um aprendizado eterno. É tudo. E a Thaís está se saindo super bem. Menina, já está fazendo uns vídeos assim muito legais. Essa menina vai longe. Marli, agora tem uma fofoca, Marli. nessa pandemia toda, as crianças dentro de casa, a Bruninha o tempo inteiro na tecnologia. Eu falei, o que eu vou inventar pra essa menina mudar um pouco a rotina? Nós começamos a fazer pulseirinhas pra vender. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Será que tá bom? Será que não tá? E quem sabe criar um Instagram pra ela? É que lindo. Não é isso a ideia. Tá certo, pessoal. Obrigada mesmo. Muita gratidão a todos vocês. Kaká, foi um enorme prazer. Você realmente é uma simpatia e fala muito bem. Obrigada, viu, gente? Pela oportunidade. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui compartilhando material com vocês, conteúdo com vocês. como a minha bandeira é de educar o varejo, educar esses lojistas, entregar pra eles um conteúdo relevante realmente que faça sentido, né? Então, por isso que eu criei lá o canal, eu faço pelas redes sociais. Então, participem, inscrevam-se, tem dúvida, pergunta, porque eu tô aqui pra isso. Tá bom? Tá certo, gente. Muito obrigada. Grande beijo, Kaká. Obrigada, Caís, por proporcionar pra gente, né, esse momento tão gratificante, tão orientador, né, pra nós, pro nosso dia a dia, na nossa vida. Obrigada, João, por estar presente. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então, muito obrigada aos alunos que assistiram, às pessoas que também, né, participaram. Um grande beijo, Kaká. Me aguarde. Isso, tô aguardando. Tchau, queridos. Fica bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.